Boa tarde, família e irmãos da FUCA TV, canal do povo. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, Estrelas da Bíblia Sagrada. Portanto, hoje vamos falar acerca de Jeremias. Nossa estrela de hoje é Jeremias, o grande profeta que desmascarou os falsos profetas. Portanto, vamos falar de Jeremias no sentido de como Jeremias se opõe aos falsos profetas e o mal que eles causam na sociedade cristã. Estamos com o nosso pastor Augusto, o qual conhecemos, estava conosco no programa passado. Ele poderá se apresentar em breve só para aqueles que não estiveram assistindo o nosso programa passado, para podermos iniciar com o nosso programa Estrelas da Bíblia Sagrada. Pastor, tenha bondade. Ok, mais uma vez, pais dos senhores e irmãos que estão a assistir nesse exato momento, chamo-me Augusto Eduardo, pastor da Igreja de Revelação, do Evangelho, integrado de Cristo e do Chumbo. Muito obrigado, pastor. Vamos dar início ao nosso programa. Vamos começar por dizer que em Jeremias 23, 16 até 18, também 25, 26, 33, o profeta fala acerca dos falsos profetas. Ele fala dos profetas que falam da visão do seu coração, os charlatones, os vaidosos, que enganam o povo. Queríamos iniciar por compreender, pastor. Como é que podemos identificar um falso profeta, para podermos distinguir-o como verdadeiro? Ok. A mesma pergunta aparece lá no livro de Deuteronômio 18, 22, onde o povo perguntou como identificar um falso profeta. Então, a resposta que vem lá é aquele que profetizar e não acontecer, esse é o falso profeta. Quer dizer, aí não importa se a pessoa falhou uma e acertou três, ou falhou uma e acertou cinco. Eu acharei ele falhado, uma, mesmo tendo acertado mais de mil e falso profeta. Porque, nesse caso, porque Deus em nenhum momento poderia dizer algo que não vai acontecer. Muito bom. Então, quer dizer que o povo terá que estar atento a profecias falhas, para poder evitá-las. Muito obrigado, pastor, por essa simples, breve e clara explanação. Espero que os irmãos percebam, nesse ponto, de forma breve. Ainda, o profeta Jeremias clama, dizendo, tenho ouvido o que disseram os profetas em meu nome. Profetizaram mentira, dizendo, sonhei, tenho sonhado. Nós temos verificado, pastor, nesses últimos tempos, muitas profecias que falham. Temos, por exemplo, a profecia da vinda de Cristo, do advento de Cristo, que foi, que teria sido calculada para os anos 1843 a 1844. Também verificamos, muito recentemente, uma profecia que falava acerca do fim do mundo, no ano 2000. E, mais recentemente, ouvimos também uma profecia que dizia que, no dia 27 de março deste ano 2020, acabaria o sofrimento, ou essa doença que estamos a enfrentar, o coronavírus. E, ainda mais recentemente, ouvimos uma profecia que falava de três dias de trevas na Terra. Três dias negros. Por que é que o povo segue esse tipo de profecia, pastor? Ok, o grande problema na sociedade cristã é a falta de leitura bíblica. Então, Jesus advertiu isso no livro de Mateus 22, 28, ele disse assim. Vós erais porque não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. Então, alguém que está mais abalizado ou mais inclinado nas profecias, corre o risco de cair no erro, porque no erro nunca vai confrontar com a palavra de Deus. Toda profecia, profeta Jeremias, assim como todos os outros profetas, todas as profecias lançadas tinham a ver com o caráter de Deus novo. Tinham a ver com, vamos dizer assim, com as escrituras sagradas. Por que não pode haver uma profecia que, por exemplo, não rima com a Bíblia. Uma delas é essa de trevas de três dias. Então, três dias de trevas, a pergunta é, qual é o motivo? Então, alguém, o próprio vídeo diz, porque Deus está chateado por causa do pecado. Então, não vai acontecer só por causa disso. Por que? A morte de Jesus na cruz foi Deus castigando o pecador ali. A Bíblia diz que Ele trocou de lugar conosco. Então, trocando de lugar, todo aquele que é pecador morreu naquele dia. Aquele que crê, Ele se identifica na morte de Cristo e na Seu Ressurreição. Então, sendo assim, essa profecia não tinha como acontecer. Por que Deus não vai castigar o pecador por duas vezes. Não vai. Então, o maior problema é falta de leitura. Então, quando alguém não lê e ele ouve uma profecia, ele logo pega como se fosse verdadeiro. Por que? Não conhece as escrituras. Então, conhecer as escrituras, só uma breve explicação. A palavra que diz, conhecereis a verdade, a verdade vindo de verdade. Então, aí, não está falando de verdade como sendo uma informação. Também está falando de verdade como sendo uma pessoa, que é Jesus. Tá bom. Então, Ele que é a verdade. Quando lhe conhecer, você estará livre. Então, quando conhece Jesus, qualquer profecia que aparecer, você vai conseguir comparar. Será que Ele pode fazer isso? Porque lhe conhece, então há de ver que não vai fazer. Certo. Mas também há profetas que aproveitam-se do fato de pessoas conhecerem, saberem que Deus faz o bem. E profetizam apenas coisas boas, profetizam acerca da vida de pessoa, acerca de melhoramento econômico, melhoramento de saúde, melhoramento da vida conjugal. E aproveitam-se dessas coisas que percebem que Jesus pode fazer, simplesmente para prender o povo a sua atenção. Nesse caso, é onde podemos verificar que só se isso acontecer, é que de fato é um verdadeiro profeta. Sim, se a profecia acontecer, até porque existem várias pessoas que não profetizam, adivinham. Sim, adivinham a dor indiferente de um profeta. Porque o exemplo é assim, por exemplo, falar para alguém, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai ter sucesso. Isso pode ser uma palavra de incentivo. Então, porque eu falei e a pessoa acreditou, acontece. Por quê? Na Bíblia diz assim, toda palavra que dizer e não duvidar no vosso coração, vai acontecer. Isso não é uma profecia. Não, não deve ser considerada uma profecia. Mas simplesmente disse que é uma profecia. Hoje em dia, incluíram tudo lá dentro. Dentro da profecia. Sim. Porque dizem que o irmão vai casar, e meu irmão casou, já é profeta. E dizem que a irmã vai ter cara, a irmã tem cara, é profeta. Não. Porque a questão tem a ver com as duas pessoas. Aqui é o que diz, se Deus concordar na terra, será ligado no Senhor. Tá bom. Então, se uma pessoa falar e o outro crer, não duvidar, acontecer, isso não é uma profecia. Porque nossa palavra tem poder. Assim como Deus fez o mundo, a palavra é só a palavra. Ele declarou e aconteceu. Muito obrigado. Pastor, acho que estamos claros sobre as falsas profecias e o que o povo devia fazer para poder se esquivar dessas manobras dilatórias de Satanás. Uma última palavra para os falsos profetas. Algum comentário, algum conselho. Ok. O conselho que eu deixo é para aqueles que têm sido enganados pelos falsos profetas. Porque, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Não criais em todos os Espíritos. Analisai para ver se o Espírito vem de Deus ou não. Então, incentiva um crente, ou todos aqueles que creram, a fazerem uma análise diária dos Espíritos. Quer dizer, das pessoas que falam, o Espírito que está na pessoa que fala, se vem de Deus ou não. Porque todo Espírito que não vem de Deus, nós sabemos já de onde vem. É o Espírito de Irã. É, é verdade. Então, quando não existe análise, pessoas perdem. Por isso, há tantas pessoas agora, dentro da igreja, mas perdidas, por falta de análise. Às vezes, pode ser alguém que, antes, estava numa comunhão muito fervorosa, entendeu? E daí, a pessoa acabou perdendo, acabou perdendo. Então, já passa numa fase de enganação. Porque, por exemplo, alguém que era profeta, profetizava. Dali, perdeu aquela comunhão, já não está muito tão bem assim, espiritualmente. Então, a pessoa ainda continua acreditando nele, mesmo estando mentindo. Então, por isso, necessita uma análise de todos aqueles que ouvem essas profecias. Analisar se o Espírito vem de Deus ou não. Muito bem, muito obrigado, pastor. Analisar os Espíritos é a última palavra que ouvimos com o nosso pastor, para poder distinguir entre os falsos e os verdadeiros profetas. distinguir, através daquilo que as pessoas falam, será que poderá acontecer ou não. Muito obrigado, irmãos. Família da Fertar TV, canal do povo, que estiveram nos assistindo. Estejam conosco. Para a próxima, teremos mais. Obrigado. 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 Obrigado.